Bem, deixar aqui uma dica para vocês. O processo de naturalização não tem natureza jurídica de processo administrativo nem natureza jurídica de processo judicial. É um misto, uma simbiose e por isso o processo de naturalização é chamado processo de natureza mista, porque corre tanto no Ministério da Justiça, Poder Executivo, quanto na Justiça Federal, Poder Judiciário. Essa era a dica aí de hoje. Até a próxima.